Eu sou compositor e multi-instrumentista natural aqui de Ribeirão Preto. Me formei no Conservatório de Música e depois ingressei na Universidade de Música, na USP, aqui de Ribeirão Preto. E isso foi um estímulo muito grande. Eu acho que a partir daí começaram a nascer as primeiras músicas que eu fiz e que fazem parte desse projeto que vocês vão ouvir hoje, que chama Brasil Multiverso. Esse projeto tem no DNA, como todo brasileiro, esse lance da miscigenação. Então vocês vão ver hoje, por exemplo, a música Be Beats, que é uma música que mistura um groove, uma levada funkeada junto com samba, um samba rápido. E essa mistura fica muito bacana, não só a Be Beats, como também a música Ancestrais, que é uma valsa, mas uma valsa com uma harmonia muito bonita, ao mesmo tempo que singela. Eu vou ver hoje também. Se inscreva no canal 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 E aí 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 última música que é um forró. E esse forró eu compus inicialmente para violino, então ele tem uma melodia que remete muito a rabeca, mas na formação de hoje que a gente fez com o saxofone soprano, que tem o timbre mais próximo da rabeca, na questão das oitavas e tudo mais. Música 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 Eu queria agradecer ao pessoal que tocou comigo hoje esse quarteto fantástico que é o Vinícius Porfírio, meu irmão, no contrabaixo, Júnior Barbosa, no saxofone e o Silas Henrique, na bateria. Também gostaria de agradecer ao Sesc pela oportunidade de poder mostrar o trabalho, o trabalho autoral e o trabalho desenvolvido aqui no interior do estado de São Paulo. Música Música Música